Eu consigo desenhar teu corpo Suas curvas de olhos vendados Cada detalhe, ó, que não é pouco Incluindo as pintinhas que tem pelo rosto Eu consigo até sentir teu gosto Mesmo que eu fique sem te beijar Estoquei seu beijo até você voltar Essa saudade não vai me matar Cê não precisa estar por perto Pra ser presente Me liga quando der Vai chamada de vídeo Completo o coração Vou fazer com a mão e cê fecha comigo Me liga quando der Mas não vacila, põe fone de ouvido Que eu vou te falar sacanagem Depois a vontade não é espada ao vivo Deixa comigo Mesmo que eu fique sem te beijar Estoquei seu beijo até você voltar Essa saudade não vai me matar Cê não precisa estar por perto Pra ser presente Me liga quando der Vai chamada de vídeo Completo o coração Vou fazer com a mão e cê fecha comigo Me liga quando der Mas não vacila, põe fone de ouvido Que eu vou te falar sacanagem Depois a vontade não é espada ao vivo Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Obrigado.